E aí gente, tudo certo? Hoje iremos aprender um pouco sobre uma das bebidas mais famosas do mundo, a cervejinha, tão brasileira quanto o futebol e o samba. Mas você sabe como uma cerveja é feita? Hoje iremos aprender tudo sobre essa bebida que é mais antiga do que andar pra frente, tem cerca de 6 mil aninhos e foi descoberta pelos sumérios. Bebinha né? Bora pro vídeo. Basicamente, os ingredientes que fazem parte da composição da cerveja sempre foram águas, cereais, levedura e o lúpulo. Sendo o cereal mais consumido e mundialmente popular, a cevada. Mas muitos outros são usados. Como aqui mesmo no Brasil em 1860, com a dificuldade de se encontrar matéria-prima no Brasil, os cervejeiros usavam o milho, o arroz e o trigo como alternativa. Com esses cereais, faz-se o malte, que produz enzimas que modificam as substâncias da semente, sendo usadas para a produção de bebidas e alimentos como o pão. Em quantidade, a água é o principal componente da cerveja e suas propriedades são um dos fatores mais significativos na qualidade final do produto. A tecnologia atual favorece a possibilidade do uso de água com o teor de pureza e sais minerais adequado na produção de cerveja. O malte usado em cervejarias é obtido a partir de cevadas de variedades selecionadas, especificamente para essa finalidade. A cevada é uma planta da família das graminias e é nativa de climas temperados. No Brasil, é produzida em algumas partes do Rio Grande do Sul. Após a colheita, os grãos de cevadas são enviados para as maltarias, onde são submetidos à germinação controlada. Este processo induz os vegetais a produzirem as amilases, enzimas responsáveis por reduzir o amido em açúcares fermentensíveis e, consequentemente, o desenvolvimento microbiano. Portanto, são fundamentais para o processo de fabricação da cerveja. O lúpulo é uma trepadeira perene, originária de climas temperados. Na fabricação da cerveja, são usadas apenas as flores fêmeas e suas resinas e óleos essenciais conferem à bebida o sabor amargo e o aroma característico. Então, ele é considerado o tempero da cerveja e é um dos mais significativos na produção da cerveja que os mestres cervejeiros têm para diferenciar os seus produtos, sendo na qualidade e no tipo. No Brasil, não existem condições climáticas adequadas à produção de lúpulo. Por isso, todo suprimento nacional é importado. A produção industrial começa com a maltagem. Todo o processo inicia-se com a adição de água ao cereal e adjuntos já moídos. Normalmente, os adjuntos são produtos de cereais e de outros vegetais ricos em carboidratos. Durante cerca de oito dias para obter o malte, que é a base da cerveja. Grãos de cereais, como a cevada e o trigo, são colocados em um tanque, onde são umedecidos e germinam. Depois, são torrados para que o amido presente no grão se transforme em açúcar. Depois disso, o malte é moído e adicionado à água quente para preparar o mosto. Um chá grosso e doce, etapa chamada de brasagem. Após cozinhar por cinco horas, o mosto vai a outro tanque, onde recebe os demais ingredientes da cerveja. O principal é o lúpulo, planta que dá o sabor amargo, como já vimos naturalmente. E ele atua também como um conservante natural. Depois de um tempo para resfriar, o mosto recebe fermento e é condicionado em grandes tanques, chamados de fermentadores. É onde começa a fase de fermentação. Nessa etapa, o fermento transforma o açúcar do mosto proveniente do cereal em álcool e gás carbônico, obtendo assim a energia necessária à sua sobrevivência. Durante todo esse processo, é muito importante manter o controle preciso da temperatura, normalmente entre 10 e 13 graus Celsius, pois somente nessas condições, o fermento produzirá a cerveja com sabor adequado. A fermentação é certamente a fase mais importante para o paladar da cerveja, visto que, paralelamente, a transformação de açúcar em álcool e gás carbônico, o fermento produz outras substâncias, que em quantidades muito pequenas, mas que são as responsáveis pelo aroma e pelo sabor do produto. Tudo isso leva cerca de 5 dias. Após a fermentação, a cerveja é resfriada a 0 graus. A maior parte do fermento é separada por decantação e tem início a maturação. Nessa fase, pequenas e sutis transformações ocorrem para aprimorar o sabor da cerveja. Algumas substâncias indesejáveis, oriundas da fermentação, são eliminadas e o açúcar residual presente é consumido pelas células de fermento remanescentes. Em um fenônimo conhecido por fermentação secundária, a maturação costuma levar de 6 a 30 dias, variando de uma cervejaria para a outra. Ao final da fase, a cerveja está praticamente pronta, com aromas e sabor finais definido. Após o tempo de maturação, a cerveja já pode ser bebida, mas o líquido ainda tem partículas sólidas, que são eliminadas na filtragem. Isso não altera o sabor, só deixa a bebida mais limpa e brilhante. Algumas cervejas, como as de trigo, não passam por esse processo, porque não precisam. No envase, a cerveja vai para a garrafa, as latas ou os barrios. O vidro e a cor da garrafa são aspectos importantes para que a bebida não estraiga antes do prazo, pois a luz provoca reações químicas, que deixam o líquido com sabor ruim. As latinhas recebem a mesma bebida, que vai para as garrafas. Até aqui, o chope e a cerveja são as mesmas coisas. Se você quiser saber a diferença entre as suas bebidas, vou deixar um vídeo aqui no card com essa explicação. Logo depois do envase, começa a etapa de pasteurização, que nada mais é do que um processo térmico, na qual a cerveja é submetida a um aquecimento a 60 graus Celsius, e posteriormente a um resfriamento. E esse processo permite que as cervejarias tenham condições de assegurar uma data de validade de 6 meses ao produto final, sendo uma etapa crucial para a cerveja se manter constante e sem micro-organismos ao longo da sua vida em prateleira. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei. Vou deixar aqui um vídeo muito bom para você, que está super relacionado com isso, o dilatamento. Lá eu te explico como e quem inventou as latas, que são usadas na produção da cerveja nos dias de hoje. Vê lá, que está muito bom, de verdade, é o meu vídeo preferido. Então, te vejo lá e um beijo para você e tchau. Vê lá, que está muito bom.